Sessão de Orientação Gostaria de dar-lhe as boas-vindas a este curso inspirado nos protocolos MBSR e no MBCT, ou seja, nos protocolos de redução de stress baseado em Mindfulness e também na terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Durante este curso fará todas as práticas e todos os exercícios como se estivesse num MBSR presencial. Serão também incorporadas algumas práticas e alguns exercícios do MBCT. Eu sou o Vitor Bertacchini e juntos iremos explorar todo o currículo do curso, com especial ênfase para a parte experiencial. Durante os próximos minutos irei falar um pouco sobre o programa de MBSR e mais especificamente sobre o que é Mindfulness, o que é o MBSR e como nasceu, o que pode esperar do MBSR e e como este curso irá funcionar, entre outros tópicos. Espero que os meus comentários, sugestões e instruções possam ser úteis. Mas por agora, apenas por uns momentos, gostaria de deixar o convite para fazer uma pausa. Pode até mesmo fechar os olhos ou suavizando ou recolhendo o olhar. Talvez deixando o som da minha voz ser o guia. Talvez notando como é a experiência de se sentar aí onde se encontra, reconhecendo que está ciente do seu meio ambiente, talvez sob a forma de ações ou de dores ou de qualquer outra coisa que possa estar presente. E pode também estar consciente do seu corpo e de quaisquer sensações que estejam presentes. O frio, o calor, o toque da roupa, o movimento do ar. Talvez até um pouco de tensão ou um pouco de dor em algum ponto do corpo. Apenas notando o que está presente. E neste processo, talvez note que a sua mente se distraiu. Loucamente, vagueia-o para pensamentos, para o passado, para o futuro. Basta-se saber que isso é natural e aquilo que as mentes fazem. E tem a escolha para trazê-la de volta a este momento, a esta respiração, a este corpo. Tem também a capacidade para notar a sua respiração. Estão tendo que respirar de uma determinada forma ou através de algum lugar particular, mas simplesmente permitindo que a respiração flua livre e naturalmente. E no final desta curta prática, poderá fazer duas ou três respirações conscientes, um pouco mais profundas e lentas, talvez. Notando o som da taça tibetana, à medida que ele se desvanece lentamente, permitindo que os seus olhos se abram, se estiveram fechados, e dando por determinada esta prática. Então, se alguém que nunca meditou anteriormente, acabou de o fazer. E a meditação é a base do programa de MBSR. E claro, terá um amplo leque de práticas e práticas mais longas e diferentes. Então, o que é o MBSR? O curso de Redução de Stress Baseado em Mindfulness, MBSR, é um programa psicoeducativo de aprendizagem experiencial com base no princípio fundamental de Mindfulness. O MBSR é um programa que foi desenvolvido em meados dos anos 70 por John Kabat-Zinn, um biólogo molecular, na Universidade de Massachusetts. Ele teve uma ideia simples que se tornou revolucionária. Na altura, ele trabalhava num centro médico em Massachusetts e era também um praticante de meditação e de yoga, áreas que ele estudava e praticava a nível pessoal. E ele sabia que estas práticas poderiam trazer alívio ao sofrimento. E ali estava ele, num importante centro médico ocidental, que poderia ser considerado como um ímã para o sofrimento, onde estão inúmeras pessoas com problemas. Então, ele teve essa ideia. Bem, se eu pudesse ensinar estas práticas, esta forma de vida, esta forma de estar no mundo, para as pessoas que estão a sofrer, a lutar, e assim assistimos à introdução dos ensinamentos budistas no mundo ocidental, num contexto clínico, forjando uma união notável entre o Oriente e o Ocidente. Em 1979, o Insight de Kabat-Zinn foi transformado num programa de treino oferecido no Centro Médico da Universidade de Massachusetts. e no início da década de 90, este programa foi ministrado com o nome Rodução de Stress Baseado em Mindfulness. E desde o seu início, cresceu tremendamente e agora é ensinado em todo o mundo. Milhares de pessoas, e literalmente dezenas de milhares, ou até mesmo centenas de milhares de pessoas, já fizeram este curso em todo o mundo. Poderei afirmar que este curso MBSR foi concebido para o acrónimo em inglês SLAP, Stress, Low Mood, Anxiety, and Pain. E em português, Stress, Perturbações do Humor, como por exemplo a depressão, ansiedade, e dor. Eu não sei que parte deste acrónimo atende às suas necessidades, mas tenho certeza que este curso é realmente para si e para estas quatro áreas da sua vida. Porque a maioria das pessoas tem um certo grau de stress, temos também por vezes alguma tristeza, e até sobretudo depressões reativas. E o nosso estilo de vida é conducente a um certo nível de ansiedade. E a dor? A dor é apenas o que acontece a todos os seres humanos. Todos temos dor. Então este curso vai realmente ajudar-nos com SLAP. Sempre que isso chegar, podemos torná-lo menos problemático. Então, o que se passa? Por que tanto interesse? O que acontece num MBSR? Quais os motivos que atraem tantas pessoas para este curso e para aprender Mindfulness? Antes de mais, nesta fase, é importante definir o que é Mindfulness. E na definição de John Kabat-Zinn, amplamente aceite, Mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção de uma forma particular, que é de propósito, no presente momento, e sem julgar, de uma forma interessada e aberta. E vou repetir porque é importante. É a consciência que surge, que nasce quando prestamos atenção ou damos atenção de uma forma particular. Eu quero enfatizar esta parte do nascer da consciência como o nascer do sol. Nasce como o resultado de prestarmos atenção de uma forma particular. E a base de Mindfulness é o cultivo da consciência em estar presente para ver o que está realmente aqui, não o que pensamos estar aqui, não com a preocupação do que pode estar aqui no futuro, mas com o que está aqui agora, então isto parece bastante simples e de facto é realmente simples, mas não é fácil. E é por isso que existem programas como o MBSR para cultivarmos esta capacidade humana natural em estarmos presentes, em estarmos atentos. e já saberá certamente como é estar totalmente presente por momentos. Muitas vezes poderemos evocar momentos agradáveis onde podemos estar totalmente presentes para eles, notar o sorriso dos nossos familiares queridos, ou nascer ou pôr do sol, ou a beleza de uma flor. mas também existem benefícios em estarmos presentes para as outras coisas menos agradáveis. E é aí que entra o MBSR. Vamos cultivar esta capacidade humana para que tenhamos uma maior presença e um maior alívio do nosso próprio sofrimento e insatisfação. E John Kabat-Zinn diz que tem um propósito. A atenção que prestamos é de uma forma particular, é intencional. Sabemos que estamos a fazer isso. Estamos completamente despertos. Sabemos que estamos a prestar atenção. E é no momento presente. E na verdade só temos momentos para viver. É este momento em que estamos agora. podemos ir facilmente para o futuro e de volta para o passado. Mas é aqui que tudo acontece. Ainda assim muitas vezes os nossos cérebros são tão hábeis em fazer tantas coisas que frequentemente vão para o futuro e voltam para o passado e relembram outras experiências. Isso pode ser muito útil. Mas por vezes é melhor estarmos totalmente presentes. sobretudo quando estivermos a enfrentar desafios e também quando queremos estar presentes para o belo ou para o agradável para a alegria. E para isso basta simplesmente cultivar esta capacidade de ser e de estar no momento. Momento a momento. E na definição também referia sem julgar ou notar os julgamentos que existam. Não fazer julgamentos é muitas vezes um enorme desafio. Porque novamente temos cérebros humanos temos lobos frontais que gostam de julgar de planear e gostam de organizar e antecipar e assim não julgar é muito difícil. Mas há momentos em que julgar não é assim tão útil. Por exemplo se estiver a lutar com dor crónica no momento em que está a experimentar dor isso não significa que não haja a possibilidade de alívio dessa dor em algum momento no futuro mas nesse momento ela está presente. Então a questão é será que posso encontrar uma forma de estar presente à dor enquanto ela estiver aqui cultivar um relacionamento mais harmonioso com ela sobretudo quando não podemos alterá-la ou mudá-la. Isto é também verdade para muitos agentes geradores de estresse na sua vida nas vidas de todos nós. Seria muito simplista para mim e até de certa forma irrealista dizer bem se deseja reduzir o seu estresse basta fazer uma lista de todas as coisas que são desgastantes na sua vida e depois livrar-se dessas coisas. Mas isso realmente não funciona bem assim. Há muitas coisas que são geradoras de estresse nas nossas vidas e que nestes momentos não vão desaparecer. E ainda assim podemos cultivar uma forma mais confortável mais fácil de estar com essas coisas para que possamos continuar a funcionar e a procurar aquilo que é realmente importante para nós. Isto envolve às vezes largar os julgamentos quando esses julgamentos não estão ao nosso serviço quando estamos realmente em luta com a vida. De uma forma genérica poderei afirmar que durante o curso irá aprender a prestar atenção ou dar atenção desta forma particular e intencional. E a forma como prestamos atenção é talvez a coisa mais importante não tanto ao que prestamos atenção. A consciência deste momento agora esta capacidade de estar ciente de que está aí ou ciente de que o seu corpo está na cadeira é uma qualidade da mente que sabe o que está a acontecer e não tem propriamente uma agenda. Ela simplesmente reconhece o que está a acontecer e esta é uma qualidade muito importante quando queremos reduzir o estresse. Reconhecer e saber o que está a acontecer. E o que acontece quando não estamos cientes? É quando cometemos erros? É quando dizemos algo que nos arrependemos logo de seguida? É quando nos esquecemos? Quando estamos desconectados? E então não estamos realmente vivos? De certa forma poderia afirmar que consciência e vida é estar vivo com despertar. Gosto desta palavra despertar. Ser e estar totalmente aqui. Então poderei afirmar que este curso é sobre o despertar. É sobre o aprender a prestar atenção e a despertar. Como funciona o curso? Darei agora algumas informações sobre o que esperar das sessões deste curso de MBSR para saber em que sentido está a caminhar. Em primeiro lugar o programa MBSR é altamente experiencial. A grande maioria do tempo que passará quer nas sessões quer nas práticas durante a semana estará em práticas como meditação sentada ou deitada ou em movimento consciente usando posturas de yoga caminhar a meditar comendo de forma mindful e algumas outras práticas. Então o curso é muito experiencial com foco está em que pratica essa capacidade em estar atento em estar no momento presente mesmo no seio das suas várias atividades do dia a dia. A componente mais curta será a componente psicoeducacional ou didática onde apresentarei algumas informações sobre o stress sobre como o stress nos afeta tanto a nível fisiológico como também a nível psicológico e como trabalhar com o stress usando mindfulness e também a forma como mindfulness funciona. Então irei apresentar algumas informações importantes que irão suportar a sua prática. Terá também o seu manual disponível com imensa informação. Então a proposta é a seguinte uma vez por semana durante oito semanas fará uma sessão muito semelhante a como se estivesse num curso em BSR no formato presencial. No entanto precisa de investir muito mais do que uma vez por semana para obter benefícios deste curso. Esperado um pouco de prática diária então é como aprender a tocar um instrumento musical. É importante que pratique ao seu próprio ritmo ou no seu próprio tempo com uma motivação intrínseca porque se pretende que aprenda mindfulness de uma forma que dure toda a vida. no final de meditação ou de uma prática em movimento irei sempre convidar uma curta reflexão sobre como decorreu a prática sempre sem entrar em grandes análises sobre a sua experiência e aquilo que se pretende é que não entre em grandes análises cognitivas mas que reflita um pouco sobre a sua experiência direta das práticas aquilo que posso denominar de comentários focados na prática em vez de se envolver num longo monólogo numa história sobre o que pensa sobre certas coisas o mais importante é reconhecer como decorreu cada prática se surgiram dificuldades se foi capaz de ficar presente com elas se foi capaz de cultivar um relacionamento diferente com isso então o foco estará em refletir sobre a sua própria experiência direta das práticas durante as sessões e durante as práticas que fará em casa o conforto é sempre importante saiba como poderá cuidar melhor de si tendo um espaço onde possa praticar eventualmente numa alufada de meditação ou numa cadeira vestindo-se de forma casual e confortável sugiro roupas largas também dedicando um tempo por dia à sua prática um tempo onde não haja interrupções então será sempre útil abandonar qualquer prática se considerar que é muito desafiante o que for preciso e se tiver alguma dúvida sobre talvez limitações físicas ou desafios saiba que existe uma enorme flexibilidade e este programa é ensinado com bastante frequência a pessoas com alguns desafios físicos e emocionais e pode acomodar uma ampla gama de vulnerabilidades então o curso tem oito sessões de duração e deixo o convite para que faça o seu melhor nestas oito semanas para que consigam enraizar as práticas e as empreendizagens para que elas fiquem consigo por muitos e muitos anos e para que possam ter um grande impacto na sua vida então tudo isto significa que fará bastante prática mas tudo está organizado para facilitar a sua viagem manual um workbook com mais de 80 páginas terá alguns exercícios e todas as informações sobre o que fazer e os arquivos de áudio estarão também ao seu dispor deixo o incentivo a que pratique pelo menos 6 dias por semana investigação científica demonstra que as pessoas beneficiam muito mais com a regularidade da prática surgir pelo menos meia hora por dia para descobrir essa pessoa interior é preciso tempo não pode simplesmente comprar na Amazon não pode clicar e obter consciência não é assim que ela nasce mas poderá nascer quando nós prestamos atenção desta forma particular é um processo que não pode ser forçado mas pode facilmente crescer se apenas tivermos paciência e consistência nas práticas e pouco a pouco verá que encontra o seu caminho para uma prática regular uma prática formal de meditação mindfulness e este formato do MBSR permite-lhe realizar quantas vezes quiser o programa e esta é uma enorme vantagem saliento que não irá manter realmente a sua prática quando este curso acabar a menos que tenha obtido algum benefício tudo somado só irá continuar a praticar se considerar que isso lhe traz algum benefício e sinto-me plenamente confiante para afirmar que se praticar encontrará esses benefícios eu estarei presente para dar apoio e dar as orientações necessárias durante todo o processo e disponível para si sinta-se confortável para entrar em contato especialmente se estiver em luta no curso como já referi a consistência da prática é fundamental neste curso tal como é fazer as sessões uma vez por semana assim poderá tirar o máximo proveito e este formato facilita muito o que realiza o curso de forma sequencial sem faltar às sessões então aqui estamos o MBSR tem um tremendo corpo de investigação por trás que demonstra os enormes benefícios poderá facilmente pesquisar no Google e encontrar indicações do MBSR para imensos problemas que nos causam insatisfação sofrimento stress este protocolo tem vindo a ser incluído por todo o mundo e incorporado em empresas no contexto médico no contexto de saúde mental nas escolas e na comunidade em geral todos os tipos de contextos e pessoas estão a colher benefícios deste programa e é muito provável que também beneficie esta é uma enorme oportunidade para criar um relacionamento diferente com as coisas na sua vida para encontrar uma forma mais suave de viver no meio das lutas e dos desafios John Kabat-Zinn tem um livro que frequentemente recomendo a todas as pessoas sobre a prática de mindfulness e que se intitula Viver a Catástrofe Total o que não parece um livro de redução de stress mas na verdade este título deriva do filme Zorba o grego onde a certa altura alguém pergunta ao personagem principal sabe que tem uma família e ele responde oh eu tenho uma esposa eu tenho filhos eu tenho uma casa eu tenho um trabalho eu tenho a Catástrofe Total e é isso que todos nós temos todos vivemos no seio da Catástrofe Total as nossas vidas são complicadas temos muitas coisas a acontecer há muitas coisas a acontecer no mundo a ideia aqui é ser capaz de cultivar uma vida um pouco mais pacífica um relacionamento alegre adaptável flexível com as coisas que enfrentamos nas nossas vidas pois geralmente tentamos controlar ou corrigir ou afastar muitas coisas nas nossas vidas que não gostamos e frequentemente essas coisas não são suscetíveis de serem corrigidas ou ignoradas ou controladas elas estão aqui e não vão embora e o nosso trabalho torna-se aceitar simplesmente abracar esse relacionamento encontrar um relacionamento mais confortável com os desafios das nossas vidas o MBSR e o MBCT são enormemente relevantes para o mundo moderno porque procuram trabalhar de forma direta o problema do excesso de pensamentos isto é feito isto é feito de forma explícita no MBCT o facto de pensarmos muito sobre coisas que não podem ser resolvidas através do pensamento e o que causa muita angústia e doença psicológica faço o pedido para que na próxima sessão na sessão 1 tenha consigo duas uvas passas elas serão necessárias para um pequeno exercício para uma prática guiada se porventura não tiver acesso a uvas passas poderá escolher algo semelhante algo simples que tenha disponível termino por agora dizendo que o que quer que esteja a enfrentar na sua vida neste momento a prática de mindfulness pode permitir que simplesmente cultivo um relacionamento diferente com isso e geralmente uma relação mais frutífera e virtuosa trazendo um pouco de alívio um pouco de alegria até mesmo alguma liberdade com maiores possibilidades de escolha estou feliz que considero realizar este curso de MBSR será certamente uma aventura transformadora espero por si na sessão 1 e não o que é 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 Amém.